Eu sou pobre, 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 de maverde, maverde, eu sou pobre, 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 de maverde, eu sou rica, 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 de maverde, maverde, eu sou rica, 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 de maverde, eu sou rica, 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 de maverde, eu sou rica, rica, de maverde, eu sou rica, 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 de maverde, Que ofício das a ela, dê mavé, mavé, mavé Do ofício de costureira, dê mavé, mavé Esse ofício não me agrada, dê mavé, mavé Esse ofício não me agrada, dema-vé, descer Do ofício de bordadeira, dema-vé, ma-vé, ma-vé Do ofício de bordadeira, dema-vé, descer Escolhei a que quiser, dema-vé, ma-vé, ma-vé Escolhei a que quiser, dema-vé, descer Eu de pobre fiquei rica, dema-vé, ma-vé, ma-vé Eu de pobre fiquei rica, dema-vé, descer